salve galera do youtube beleza é drake station aqui para mais um vídeo aqui e hoje aqui trazendo gosto e camada aqui pra vocês é galera eu tenho um tempinho que eu não jogo então vamos aqui continuar aqui né eu tenho uns problemas aí no meu canal antigo aí eu tive que trocar de canal passar os vídeos do meu canal antigo pra cá entendeu aí tô gravando aqui o jogo aqui de onde eu parei entendeu então vamos aqui a gente tava nem lembro mais que a gente tava atrás montepocu montepocu a missão era matar quem deixa eu ver a gente já pegou a espírito santo tenho um monte pouco é tem uns caras aqui tem esse aqui que é o couro missões do emissário deixa eu dar uma olhada aqui concluída é lemissário né transporte especial então nós temos que ir pra cá então ele tá aqui deixa eu pegar esse negócio dele aqui deixa eu não esse aqui é o emissário a unidade confiscou um caminhão cheio de remédios dos rebeldes eu quero que vocês o peguem de volta e leve no pessoal do catar eles vão usar bem o material agora pegar uma viagem rápida aqui choveu lugar rápido aqui pra passar aqui então bora aí faz um tempão que eu não gravo entendeu aí tô voltando aqui né galera tem um tempão vai lançar o tela chaflose aqui é outra chaflose parte 2 e já estamos em 2020 né aí eu tinha gravado isso aqui ano passado 2019 vai ficar um tempão sem gravar entendeu aí eu quero terminar logo esse jogo então vamos continuar aqui só vamos esperar aqui e quem puder deixar o like aí também vai ajudar bastante viu agradeço de coração aí tamo junto e puder compartilhar também com seus amigos que que curte aí jogo também tá ligado tá ligado aí vai ajudar bastante demais só vamos só vamos o terceiro tá pneus mil pneus para desacelerar o veículo sem destruí-lo é roube o caminhão de suprimentos tá bom eu vou de rapaz deixa eu ver aqui não não aqui deixa eu ver um carro aqui de aluguel aqui pra mim picape não utilitário o ruim é que para roubar pegar um helicóptero e agora tá aqui mal a trajetória que é o cara tá aqui mal a trajetória que é roube transporte estes espero que ele esteja parada aí né de boa de para roubar o cara lá suave lá bora tá cheio viu tem um cara ali da da torre ali e já era eu botar o drone aqui o drone tá no ar o cara que eu tenho um consumo de metralhadoras é o alvo número 3 é rapaz roubar esse caminho aqui vai ser loucura vó chegar na loucura mesmo aqui deixa eu pedir um apoio rebelde aqui para para entregar e detectar os caras aqui abaixo porra abaixo 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 ele já era deixa eu chegar mais perto né chegar aqui mais perto agora se é para subir aqui bora ver se dá para subir aqui espero que dê né porra espero que não bugue aqui bora bora sobe poxa não precisamos entregar essas vacinas para o pessoal do catari logo vamos entrar no posto encontrar o caminhão e dar no pé bem entendido boa velho agora fiz merda aqui a gente pediu os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área para a gente ok e transmitindo as localizações inimigas é aquele cara ali tem um ativador na torre ui que tiro queijo da porra ver como é que eu vou abordar o daqui o cara não era para o cara ah o cara está aqui vou dar bem uma costa nele pronto vamos rapidão aqui redesgrama tem um cara bem ali está sozinho tudo certo tudo certo tudo certo porra espere eles vão ver você dá só uma só uma no coco porra tem um cara bem aqui velho oh droga mais um aqui avistei um alvo com submetralhadoras eita ah fiz merda não peguei uma arma aqui que eu não queria velho poxa fiz mais merda ainda cadê cadê poxa peguei uma arma aqui que eu não queria velho cadê a que eu tava poxa poxa essa aqui ae o cara agora está procurando a gente graças a minha inteligência porra ah não vou chegar nessa porra no stealth não cadê eu botar os botar chamar as armas de aluguel uma distração vou botar os cara para disparar ae atacando bora logo bora chegar de porra de stealth aqui droga 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 to atirando to atirando abaixo 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 não nômade não nômade não abaixo assim nômade o caminhão não vai em nenhum lugar não eu espero o cara aqui abaixo 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 perto da torreta cuidado os cara droga 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 do água da torre ah não mentira mentira tem um cara aqui do morteiro safado morteiro não não é o olha que eu falo ah mentira mentira já era tem uns cara vindo para cá agora lascou para que eu vou pegar suporte aéreo tomar os cara do morteiro também espera aí Tá aqui, né? Tá aqui, né? Toma. Não, distraí não, morteiro. Eita, porra. Sai daí. Porra, acertaram um rebelde aqui não era pra acertar. Bora embora. Espero que eles ajudem aí. Droga, tem que levar esse caminhão 100% pra lá, velho. Ajuda aí, rebelde. Boa. Não pode destruir o caminhão. Droga, tem mais um cara pra cá, a gente empurra ele. Nada mais. Filha da puta. Porra. Não, velho. Explode o negócio não. Bora embora. Catari, aqui é Nômago. Temos o pacote que você pediu. Vamos entregar ele agora. Que bom. Dirija com cuidado. As ampolas de vidro que contém a vacina são muito frágeis. Se você fizer uma curva fechada... Certo. Vou tomar cuidado. Câmbio e desligo. Câmbio e desligo. Eu tô, acho... Pra mim aqui, essa tela tá muito grande, velho. Depois eu vou... Tá muito fechada, quer dizer. Aí eu... Qualquer coisa você olhar aí... Eu vou olhar no vídeo depois. Se eu ver que tá grande, assim, eu vou... Tá diminuída nela. Rapaz, eu cagar-se aqui pra esse negócio aqui não cair. Tá, pô. Os caras porcados aqui, eu que viajo. Não, não, não. Tá chegando, tá chegando. Cortar a caminha aqui logo. Eita, desgama. Depois eu vou dar uma olhada... Ah, velho. Poxa, bem onde tem esses caras. Mas não tem jeito não. Tem que passar. De boa. Passa de boa. Sem conflito. Olha lá, que rebelde tá ali, velho. DJ Perico. Catária, que é o Nômade. O pacote foi entregue, é todo seu. Obrigado, Puba. Fico te devendo essa. Aquelas vacinas vão salvar muitas vidas. Tá bom, então. Então vamos atrás do... Elimissário, então, né? Missão aqui já... Já deu aqui mais ou menos onde é que ele tá. Depois eu vou pegar essas armas, vou fazer essa parada aqui. Eu vou completar aqui. Olha o tanto de arma que tá espalhada aqui. Vamos ver se ele quer fazer um acordo. Elimissário. É um helicóptero que agora eu só dependo de helicóptero, negócio de carro, né? Subi. Vou dar um rolê no mapa. 3 quilômetros, tá? Imagina, imagina o cara tendo que cru... Eu ainda aqui, eu tô reclamando. Imagina ter que cruzar daqui até aqui. Tu é doido. O mapa é grande demais, pô. Ainda bem que... Ainda bem que não pesa uns 100 giga. Tem... Tem jogo que... O mapa é menor que esse, muito menor mesmo, e pesa uns 100 giga de grama. Então vamos então. Localize LMSário. Vou usar aqui antes, né? Porque pra não fazer treta, vou tentar ser o mais furtivo possível. Carregar as balas. As munições. Rapaz, será que tem... Será que tem barrent nessa... Nesse jogo, velho? Fuzil de precisão. Isso aqui é qual? Hit. Pô, velho. Essa é da hora se tivesse que aí, oxe. Ficar aí matando. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver. SR. Cadê? Desconeção. Acho que não tem não, vô. PS Mercenari. Tem não. Pera aí, deixa eu ver. Root, Bones. Acho que é essa aqui, vô. Agora pra conseguir aqui. Kimviski. É, não vou enrolar não. Bora continuar aqui logo. Deixa eu ver essa Sniper aqui. Dano. Tem a primeira que eu jogava com ela direto. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Essa aqui. Deixa eu ver a diferença dela. Cadência de tiro é melhor. É, a cadência. Vou ficar com ela mesmo. Por causa da cadência mesmo. Reto é do... A outra, pá. Ó. Essa aqui é bem melhor, pá. A cadência da mira. Tem um vagabundo ali, já. Vamos começar. Já. Paz, eu vou pedir... Eu vou apelar pros rebeldes, viu? Dá uma localizada no local aqui. Me desgrama. Abaixa, abaixa, abaixa. Levar ele vivo, né? Tá bom. Depois que matar esses caras tudo aqui. Porra, 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 porra. Lascou. É cara de tudo. Esse cara é bem protegido, pô. Deixa eu ver. Deixa eu usar o drone aqui pra... Deixa eu ser tático aqui agora. Pelo menos uma vez na vida. Cadê? Pega esse cara. Deixa eu ver. Pega esse aqui também. Eu não gostei dele. Pega o daqui. Porra, velho. O ruim que se matar esses caras, o daqui vai ver. Já posso ir. O negócio é se o cara... Opa, aconteceu alguma coisa aí. O cara tá pra cá. Tô indo pra posição. Bora fazer assim. Bora atacar esse daqui. O de cá. O de cá. Tentando achar linha de visão. Esperar os caras acharem logo aí. Alvo marcado. Quando quiser. Marca outro. Ele morreu. Boa. Volte. Volte agora. Estão suspeitando. Quer dizer que... Ficou usando ainda. Vixe. Tem um cara aqui. Deixa eu andar bem de boinha aqui. Pra ele não me ver. Tem um cara aqui, mas esse aqui já era. Droga. É, agora que eu tô aqui, é uma boa hora pra eu chamar apoio, armas de aluguel, distração... Morteiro. 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 E aqui, o emissário não tem como escapar não. E aqui, o emissário não tem como escapar não. O emissário já era. É o quê? O cara morreu, velho. O cara morreu, velho. Um sonho assumindo a culpa pela perda dos laboratórios em um couro. Midas acha que a vergonha de fracassar perante seu avô foi demais pra ele aguentar. Aquele merdinha. Ele de arte estava comendo na nossa mão e agora é isso? Acho que ele não era tão fudido quanto a gente pensava. Ele só não fez o que a gente esperava. Isso acontece às vezes. Você faz muito esse tipo de coisa? Eu faço o que precisar pra fazer o meu trabalho. O mesmo que você. Ah, né? Temos um vídeo disponível aqui. Vamos continuar. Inovação versus experiência. Tecnologia versus tradição. Juventude versus velhice. La gringa versus el jadio. Eu esperava que eles fossem se complementar. Mas eles não se davam bem. Eram diferentes demais. Há anos eu venho produzindo cocaína dessa maneira. Exatamente esse o problema. Nosso produto era tão bom. A demanda só aumentava. Não conseguimos dar conta. Não me importa como você faz. Ciência, tradição ou voodoo. Só faça mais. Ou encontrarei alguém que faça. É. A gente ficou retado. É um aoyayo aí. Então, galera. O vídeo de hoje foi bem curto. 21 minutos. Vamos ver aqui quem é que eu vou atrás agora. Nem lembro mais dos últimos vídeos que a gente tinha ainda atrás. Acho que eu vou fazer essa missão aqui do Rick Sandoval na próxima. Fazer essa missão dele para o bichinho ficar logo, livre logo. Deve estar esperando as horas. Desde o começo do jogo ele deve estar esperando aí. Beleza? Então eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para ajudar. Compartilha com seus amigos que gostam de games também. E a... É... Tô logo... Caguei já aqui porque eu tô nervoso. Tô logo com vontade de logo zerar isso aqui. E só vamos, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Valeu. Falou. Obrigado.